Policial militar é achado morto no vão de um prédio no centro de São Paulo. A polícia investiga se ele caiu ou se foi jogado e prende uma travesti. Sobe para 30 o número de policiais assassinados no Rio de Janeiro neste ano. Inaugurado o trem que liga o centro de São Paulo ao aeroporto internacional em Guarulhos. Procuradoria Geral da República pede revogação de prisões da operação que investiga pagamento de propina no Porto de Santos. O cerco aos dois amigos do presidente Michel Temer, José Yunis e o Coronel Lima, apertou antes mesmo da operação escala. Palácio do Planalto confirma a nomeação de Gilberto Orque para o Ministério da Saúde. Walter Casimiro vai assumir os transportes e posse é marcada já para segunda-feira. Homem agride soldado romano em encenação da paixão de Cristo no Rio Grande do Sul. Que verdade, meu Deus! A emoção de Malala de voltar à cidade onde nasceu pela primeira vez depois de quase ter sido morta pelo Talibã. Novos confrontos na faixa de Gaza, já são 17 mortos e 1.400 feridos. Representantes das Nações Unidas disseram temer o resultado das manifestações, que devem durar pelo menos mais seis semanas. Show de LeBron James na NBA. O astro do basquete americano supera a marca histórica do lendário Michael Jordan. O Palmeiras vence o Corinthians no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista. E o leilão de um ovo de páscoa de 750 quilos. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um policial militar foi encontrado morto em um prédio no centro de São Paulo. A polícia investiga se ele caiu ou se foi jogado do sétimo andar do edifício, onde foi se encontrar com um travesti. No Rio de Janeiro, foi enterrado hoje o cabo do policial militar assassinado com um tiro na cabeça, enquanto fazia patrulhamento. Já são 30 policiais mortos no estado somente nos três primeiros meses do ano. A Baixada Fluminense, com 13 municípios e quase 4 milhões de habitantes, vive uma onda de violência. Os casos se multiplicam e os moradores pedem que as ações da Intervenção Federal cheguem à região. O SBT entrou em contato com o Gabinete da Intervenção Federal para saber se a Baixada Fluminense será incluída no planejamento da segurança. Mas nós não tivemos resposta. Foi enterrado nesta tarde, no Rio de Janeiro, o corpo do morador da Rocinha, baleado quando estava com um filho de seis meses no colo. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O piloto da lancha que atingiu e matou duas pessoas em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, pagou fiança de dois mil reais e vai responder em liberdade por duplo homicídio culposo. As outras duas pessoas feridas no acidente seguem internadas sem previsão de alta. Para motoristas bêbados que se envolvem em acidentes com mortes, vai ficar mais dura a partir do próximo dia 19. A pena mínima passa de dois para cinco anos de prisão. Em menos de uma semana antes de deixar o cargo para disputar a presidência da República, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, inaugurou neste sábado a estação de trens do Aeroporto Internacional em Guarulhos. Por enquanto, a linha só vai funcionar nos finais de semana. A ONU pediu uma investigação independente sobre a violência durante um protesto ontem na faixa de Gaza. Houve confronto entre manifestantes palestinos e soldados israelenses. Dezessete pessoas morreram e mil e quatrocentas ficaram feridas. E nós vamos agora falar de uma informação que acaba de sair. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, revogou as prisões da Operação Scala, que, entre outros, prendeu dois amigos do presidente Michel Temer. Vamos falar ao vivo com o repórter Daniel Adjuto, direto de Brasília, que tem outras informações. Daniel, boa noite. A jovem ativista Malala voltou hoje para a cidade natal dela, no Paquistão, sob um forte esquema de segurança e se emocionou ao visitar a casa onde morou. Você vai ver a seguir, sábado de goleadas nos campeonatos europeus. Palmeiras bate o Corinthians em Itaquera no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista. A gente volta já, já. 2.500 toneladas. Esta é a quantidade estimada de eletrônicos que vão para o lixo todos os meses na cidade de São Paulo. Inacreditável, mas grande parte desses materiais é descartada como lixo comum, que oferece risco para a saúde e para o meio ambiente. O Palácio do Planalto confirmou hoje o nome de dois novos ministros que vão tomar posse já na segunda-feira. Vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Daniel Adjuto. Boa noite, Daniel. Por que esse troca-troca, hein? As imagens de satélite mostram que abril vai começar com temporais na metade norte do Brasil e também no sul do país. Uma área de baixa pressão no oceano, aliada ao corredor de umidade da Amazônia, espalha chuva forte em Santa Catarina e no Paraná. Entre o norte e o nordeste, aumenta ainda mais o risco de transbordamento de rios e deslizamento de encostas. O domingo será de tempo firme em Belo Horizonte e a máxima chega aos 27 graus. Em Brasília, tempo fechado e chuva a qualquer hora, com máxima de 26. Em Florianópolis, calorão de 30 graus. Em São Paulo, calor continua, com máxima de 28 e risco de chuva forte a partir da tarde. E assim segue até terça-feira, quando o tempo deve mudar, com chuva a qualquer hora do dia. A Rússia pediu hoje que o Reino Unido mande para casa mais 50 funcionários de consulados do país. A medida é uma retaliação ao governo britânico, que pediu aos aliados que também expulsem diplomatas russos. Nos Estados Unidos, um novo laudo contraria a versão oficial sobre a morte de um homem negro pela polícia. Um médico legista contratado pela família de Stephen Clark disse que sete tiros atingiram a vítima pelas costas. Um levantamento do governo americano mostrou que em dois anos foram registrados 45 casos de disputas entre filhos de casais em que um dos cônjuges é americano e o outro é brasileiro. Uma cartilha elaborada pelo Ministério das Relações Exteriores ajuda a orientar os pais a evitar brigas judiciais. Segundo a tradição, sábado de Aleluia é dia de malhar o Judas, o apóstolo traidor de Jesus. Em Belém, 22 bonecos foram destruídos em forma de protesto. Um fabricante de chocolates promoveu um leilão de ovos de Páscoa para arrecadar fundos que serão destinados às crianças do Instituto da Empresa. Um recorde de mais de 17 anos foi quebrado na NBA, a Liga de Basquete dos Estados Unidos. E o dono da mais nova proeza é Lebron James, que superou ninguém menos que a lenda Michael Jordan. E vamos agora ao futebol internacional. Teve goleada na Itália e na Alemanha. Veja só. Aqui no Brasil, Palmeiras venceu o Corinthians fora de casa no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Raquel, foi um jogo muito tenso, viu? Com 12 cartões, sendo dois vermelhos. O repórter Darlison Dutra esteve no estádio em Itaquera e conta agora como foi essa partida. Uma boa noite pra você. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.